No mês de julho passado, agora uma comissão da Câmara fez uma visita técnica à Coreia do Sul a fim de avaliar os legados turísticos dos Jogos Olímpicos de 1988 e da Copa do Mundo de 2002. Os parlamentares queriam conhecer tanto a forma como foram usados os recursos, como a destinação posterior das obras edificadas que receberam os Jogos. Um dos participantes da comitiva foi o deputado Edinho Beis, do PMDB de Santa Catarina, que participa com a gente desta edição do Palavra Aberta. Deputado, dessa missão, digamos assim, pela Coreia, ficou especificamente mais forte? Que tipo de impressão para os senhores? Primeiro, restando que eu sou membro da comissão de esportes, era turismo e esportes, foi desmembrado ano passado e eu continuei também nas duas há 12 anos. Mesmo pelas características turísticas que tem o Brasil, muito importante, temos que divulgar melhor o nosso turismo e o esporte também, que o Brasil também é reconhecido hoje não só mais no futebol, mas lembrar que outras modalidades vêm crescendo bastante. E nós teremos o ano que vem, no Rio de Janeiro, as Olimpíadas 2016 do Rio, onde eu já conversei com o prefeito, que é nosso amigo, o Eduardo Paes, e conversei também com o governador, tivemos lá também no Rio de Janeiro, enfim. E nós precisaríamos, até como membros da comissão, fazer esta visita técnica lá. E havíamos programados para ir a Toronto. Entendemos que, como Toronto estava em desenvolvimento durante o evento, preferimos então ir a Seul, que já esteve nas Olimpíadas em 1988, e a Copa do Mundo em 2002. E eles terão agora, em 2018, as Olimpíadas de inverno, que é uma altitude de 1.500 metros lá no nível do mar, na Coreia do Sul. Uma viagem muito interessante, e a própria cidade de Seul é algo espetacular. A cidade tem 10 milhões de habitantes, que vale São Paulo, na cidade de São Paulo. A grande Seul tem 20 milhões de habitantes, e o país 50 milhões. Quer dizer, 20 milhões em contos na capital e ao redor, a grande Seul. 30 milhões em todo o país. Uma das coisas também que nos chamou a atenção, nós sabíamos, mas nada como ir loco. Você vê, igual a São Tomé, ver para crer, é o desenvolvimento deles na área de tecnologia. Isso foi aplicado aos jogos? Também foi, mas eles aplicam a tecnologia em tudo. Haja visto que há uma atenção muito forte em parte dos jogos pela cobrança que eles fazem em estudar e aprender. E hoje, a Coreia do Sul exporta tecnologia para o mundo. O que ficou a seu ver da viagem, do ponto de vista da informação necessária que vocês trouxeram para cá, e que pode contribuir para os nossos jogos? A experiência deles pode nos ajudar em que aspectos? Eu farei um resumo das inúmeras reuniões que nós tivemos. Primeiro foi no parlamento da Coreia do Sul, onde o presidente ofereceu um almoço de trabalho. É interessante que no local, no próprio parlamento, uma sede de madeira e não tem prego. Tudo com madeiras embutidas. Com isso lá, tudo é diferente, quase tudo. Muito bacana. E ele fez, ele e mais dois deputados, mais três deputados da Coreia, fizeram um resumo do país. Porque nós também tivemos interesse em trazer outras informações, não só dos jogos. Até porque nós participamos de funções importantes aqui, comissões importantes. E ele fez um resumo. Lá são 295 parlamentares, regime parlamentarista, salário mínimo de 5 dólares a hora, enfim. Depois mostrou o parlamento para nós e tivemos à tarde, às quatro horas da tarde, uma reunião já com o pessoal, organizadores de jogos e representantes do governo, onde apresentaram para nós o histórico das Olimpíadas de 1988 e também da Copa do Mundo de 2002. O que chamou a atenção, nossa, foi um dos legados foi a sede onde ocorreram os jogos, algo assim de primeiro mundo, onde várias modalidades no mesmo local, mas uma área de 10 hectares, foi algo assim sensacional. E isso está sendo usado hoje? Nós perguntamos o que o governo fez. Transformou este local em fundação. Esta fundação administrada por parceria pública e privada, as PPPs. A manutenção de todo o complexo custa na ordem de 20 milhões de dólares ano. E sabe quanto a fundação arrecada? 30 milhões. Então, sobra 10 milhões. E o governo tem a participação, gera inúmeros empregos. Lá as pessoas de mais idade, tem pessoas de 80, 90 anos, usando a sede específica para eles. Lá tem campo de futebol, tem piscinas, tem para banhos, tem exercícios. Enfim, cultural, muitos cursos. Atividades culturais. Atividades culturais, inclusive com shows de artistas com nomes renomados internacionais. Muitos shows lá. Então, quer dizer, todo aquele espaço 100% utilizado. E eles terceirizaram. Ao invés de o governo ficar administrando, o governo, junto com a parceria, indica o presidente da fundação. Esse já foi reeleito e não quer ficar mais. E tudo funciona. Isso é um legado interessante para nós. Por exemplo, nós temos esses estádios de futebol que nós temos aqui. Por que não fazer isso? Pois é, porque a gente está percebendo. Por exemplo, estamos em Brasília, onde foi edificado aqui um enorme estádio, mas um estádio caríssimo. Foi o estádio mais caro da Copa. Quase 2 bilhões foram gastos nesse estádio. E um dos mais modernos. Um dos mais modernos. No entanto, esse estádio está praticamente parado. A gente vê um show ou outro de algum artista importante. Ainda agora na Marcha das Margaredas foi feito lá um bate-bola entre elas. Mas subaproveitado, totalmente subaproveitado. Será que isso vai acontecer com o legado da Copa lá do Rio de Janeiro, a Vila Olímpica e tudo mais? Isso eu falarei, eu e a comissão. Vale lembrar que a comissão foi composta com o deputado Rubens Bueno, do Paraná, eu de Santa Catarina, o Eduardo Cadoc, que é do Pernambuco, e também o José Rocha, da Bahia. Lembrando que o José Rocha é o presidente do Clube Vitória. Então, nós tivemos essas visitas e parabenizar a receptividade, a atenção que o governo, que é aquelas que nós programamos, deram para nós, tanto as embaixadas quanto elas. Bom, voltando ao seguinte... Os senhores vão levar o resultado dessa visita ao Comitê Olímpico, por exemplo? Vamos levar conhecimento. Sim, inclusive, eles já estiveram aqui antes da nossa ida e pretendemos convidá-los novamente para vir aqui para nós falarmos da nossa experiência e levar também para o próprio prefeito, que foi deputado aqui conosco, uma pessoa sensível. Estamos convidando o prefeito Eduardo Paes para também vir aqui proferir uma palestra como está o andamento das obras, porque há uma preocupação de algumas obras não ficarem prontas, embora mais de 70% lá é privatizada. Até porque num país com dificuldade econômica que a gente está enfrentando não tem o direito de realizar um esforço, um gasto, porque são gastos expressivos e depois isso não tem finalidade alguma e ficarem os elefantes brancos por aí. No Rio de Janeiro, por exemplo, o que é possível de a gente vir lá, é transformar aquela área em mais uma opção turística, por exemplo. Também, também. No Rio de Janeiro cabe isso. A outra opção é que as obras que estão sendo construídas lá, essas que foram privatizadas, que são PPPs, apartamentos, por exemplo, serão, inclusive, alugados ou vendidos pelas próprias empresas logo após as Olimpíadas. Isso já ocorreu na Inglaterra. Em Londres, foi feito as Olimpíadas fora do centro da cidade. Nós estivemos lá olhando também. E hoje virou uma cidade lá. E era uma área, assim, considerada pobre, desassistida. Houve até uma revitalização da área. Perfeito. Foi, digamos, debolido, destruído algumas coisas lá que não interessaria a comunidade e os demais ficaram para a comunidade que foi transformada num bairro. Um bairro que virou ponto turístico de quem vai lá em função das Olimpíadas que nós tivemos. Por que não adotar aqui? Nós tivemos também, já há uns três anos, logo depois da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Lá, o estádio de Unesburgo tem capacidade para 93.700 pessoas, o estádio. E a imprensa, na época, o mundo bateu muito no governo, quando não tinha dinheiro para escola, não tinha dinheiro para área social, para transportes, enfim, rodovias, senhor e eles insistiram e quiseram mostrar para o mundo que a África do Sul teria condições. Mas o estádio está sendo utilizado, só para a gente encerrar, que o tempo está no finzinho aqui. O estádio, o governo fez, terminou a Copa do Mundo, abriu o edital internacional, ganhou uma empresa alemã, o custo do estádio é mais ou menos um milhão de dólares por mês, a empresa que ganhou está faturando muito mais, de ter 150 eventos no ano, porque não é só futebol, não são jogos, e o governo não gasta nada, geram 700 empregos e o governo ainda arrecada um percentual do lucro e além do emprego direto e direto. São legados que nós estamos levando da África do Sul, levando de Londres e agora em Seu. Muito interessante, claro, isso aqui é um resumo de que nós vimos lá, estarei fazendo um pronunciamento, divulgando isso e convidando, repito, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também o Comitê Olímpico, para nós trocarmos ideias e começar, já lançar, plantar essa semente antes das Olimpíadas. O deputado Edinho Beijo, PMDB de Santa Catarina, muito obrigado pela sua participação, eu acho importante que esse tipo de experiência possa ser adaptado às condições brasileiras para evitar o desperdício que a gente verificou na última Copa. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto